O CORAÇÃO DA TORCIDA BRASILEIRA VAI BATER NO CANAL DA FAMÍLIA A NOSSA SELEÇÃO QUER COMEÇAR 2017 COM TUDO E O PRIMEIRO DESAFIO É CONTRA UMA DAS MELHORES SELEÇÕES DA AMÉRICA BRASIL E COLOMBIA AMISTOSO INTERNACIONAL Nesta quarta, nove e meia da noite Futebol é na tela da Rede Vida. Esperança sempre faz bem.